Beleza, agora nós estamos gravando, mó tempão falando, não, mas beleza, então vamos lá, então você explica aí do que nós vamos tratar. A gente vai falar de MX versus VI, né, e o importante é a gente comentar já desde início desse vídeo, que o objetivo dele não é, assim, falar, ah, o MX é melhor que o VI, ou o VI é melhor do que o MX, é a gente mostrar as características, né, de cada um dos editores pra ver onde cada um fica melhor, né. Isso não acaba tornando uma briga inútil, né, por exemplo, o pessoal acaba usando, ah, vou, por exemplo, o IMAX tem muito recurso, ah, não, o IMAX não quer dizer que é melhor, aí abandona, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a gente até tava falando isso antes, uma coisa que, pelo menos nós dois concordamos, é que a melhor ferramenta não é a que você sabe usar, a melhor ferramenta depende do seu caso. Exato. Citando o Mestre Cristal do Cavaleiros do Zodíaco, no episódio, eu acho que 10, quando o Ioga vai enfrentar o Dócrates, o Mestre Cristal fala, eu vou te ensinar esse truque, que possivelmente você não vai precisar usar, mas nunca se sabe que tipo de inimigo a gente vai enfrentar. Então é bom você saber que esse truque existe. Exato. Então é bom a gente mostrar esse ponto. Então a gente vai mostrar as características pra você, dependendo da situação, a pessoa que tá vendo isso, né, escolher por um ou por outro pra aquela situação, né. Exato. Então, vamos lá. Primeira parte seria a história, né. É. Então, vamos lá, bora lá, vamos começar então pelo IMAX, por ele ser mais velho, vai lá. É, o IMAX ele foi criado em 1976, e ele é baseado no editor chamado Teco, de 63. É interessante que ele nasce, o IMAX, como uma linguagem pra criar plugins pra esse editor Teco. E por fim tomou mais proporção. É, acabou que começou a se criar muitos plugins usando essa linguagem, que era o IMAX, e aí o pessoal resolveu falar, vamos separar os editores. Então, tipo, agora vai ter o IMAX que só suporta essa linguagem, e o Teco continuou lá, e ele ainda existe hoje. E ele tem uma linguagem, além do Lisp, né, uma linguagem própria pra ele, só que não é muito fácil de fazer, de entender a linguagem dele, pra quem é de hoje, acha a linguagem meio confusa. E ele veio do MIT, né, por isso que essa ligação dele com o Lisp, porque o MIT foi uma das instituições que patrocinou muito o Lisp e tudo. E o desenvolvedor dele foi o Richard Stallman mesmo? É, foi. Mas assim, né, você falar que o desenvolvedor foi o Richard Stallman, eu acho que seria muito... Assim, se você quer falar, é a mesma coisa que você falar, ah, Colombo descobriu a América, tipo... Tem mais gente envolvida na história. É, eu acho que, assim, eu acho que era ele mais um grupo de pessoas do MIT querendo fazer coisas melhores pro Teco. É verdade. É, assim, eles trabalhavam num laboratório, então não era uma pessoa querendo fazer a coisa. É, isso é verdade. É isso que eu acho até ruim, né, acabou dando crédito demais pra um cara só, né. É. Tanto que o criador do Bash, que foi o Brian Fox, ele foi um dos mantenedores do Emacs. É, então, o Emacs passou por muita gente nesse tempo de vida, né, então, teve, por exemplo, o James Gosling, que foi uma pessoa que trabalhou no Java, assim, criou o Java, assim, né. Ele fez coisa pro Emacs. Muitos programadores passaram e fizeram alguma coisa pro Emacs. Isso é verdade. Tanto que tem até uma frase interessante que o Linus fala, né, o Emacs começou com uma coisa, daqui a pouco ele se transformou em uma coisa muito maior, né. É, que como a gente vai mostrar mais pra frente na arquitetura do Emacs, né, ele tem essa... Ele conseguiu, por causa da arquitetura dele, fazer com que ele saísse além do mundo da edição de texto, né. Diferente do Vim, eu acho que o Emacs, ele faz uma coisa contra o Vim, em termos de conceito, porque o Vim, ou o Viar, ele é baseado na ideia de que você faz programas que façam uma única tarefa, mas que a façam bem. Sim. Bem em Unix mesmo, filosofia. E até a questão é que o Vim nasce na Sun, né, que foi uma das empresas que patrocinaram o Unix. Então, tipo, a filosofia dele é muito essa. Já o Emacs, não. O Emacs, ele faz muita coisa e a ideia dele não é fazer uma coisa só. Então, é uma diferença, né, entre os dois. Nessa ideia, não sei se sabe, mas assim, o Linus começou com um emulador de terminal, né. Aí, o emulador de terminal dele foi crescendo, adicionando recursos, e esses recursos depois foram aproveitados no Linux, né. E ele falou que o emulador dele de terminal cresceu tanto, mas tanto, mas tanto, que ele chegou a chamar de meu GNU Emacs de Programas de Emulação de Terminal. É, o Emacs você consegue fazer... Tem gente que faz, hoje em dia, o pessoal tá querendo fazer gerenciador de janelas com o Emacs. Então, ele tem essa visão. É. E o Vim, assim, né, o que você falaria dele, assim, de história, né. Ah, sim. É, então, o Vim, na verdade, começou, vamos dizer, é que ele não compartilha o mesmo código, né. Mas, assim, inspirado no VI, né, que igual você mencionou, que foi iniciado pelo Bill Joy, né, que é um dos criadores do SunOS, que era da Sun Microsystem. E era um derivado do antigo BSD, né, seja lá, sei lá, se é o 386 BSD ou 486 BSD. Mas o criador foi o Bill Joy, né. Com mais gente desenvolvida, lógico, senão ele não conseguiria fazer isso em tempo hábil. Ou talvez sim, vai saber a ideia do cara. Não, eu diria que talvez sim, porque naquela época lá, os programas eram simples, então a pessoa sempre não tinha que fazer. Exato. Também tem essa coisa, né, a gente diz, ah, mas será que a gente do Starman criou? Bem, na época, os programas eram tão simplesinhos que a pessoa fazia tudo em um dia e... Né, já fiz, já deu certo. E, por fim, assim, o Vim, ele nasceu, na verdade, né, até onde eu me lembro, com código, na verdade, de um outro editor de texto, que era do Amiga. Aí foi onde, assim, a inspiração para ele ser do jeito que ele é, veio do VI, né. Ah, então ele é um editor de texto que ele copia o jeitão do VI na parte do usuário, mas em termos de código, essas coisas, foi tudo do zero, né. Exato. Tanto que o nome dele vem de VI Improved, né, ou seja, VI Melhorado. Né. E... E ele é realmente melhorado, e tem recursos que eu acho interessante demais, sabe, por exemplo, se eu for fazer até um script, ou seja qual for a linguagem. Ele identifica fácil as coisas, bem para o programador mesmo. É, eu vi que uma das melhores coisas do Vim é que ele permite criar plugins para ele, né. Então, essa forma, que o VI já não tem isso, né. É, o VI é bem escasso, ele é bem o editor mesmo, né. A gente estava até mostrando aqui, a gente estava conversando, né, se, por exemplo, você dá o set number, ele mostra. É. Linhas por número mesmo. Mas, por exemplo, syntax on, ele já não faz. É. Ou então, por exemplo, quando você faz um condicional, ou um loop, aí você vai ter, por exemplo, em shell scripts, por exemplo, ou em Perl, por exemplo, se você tem square brackets, como é que chama? Colchetes. Ele, se você coloca, passa o cursor em cima daquele colchete, ele vai identificar onde está o outro embaixo. Já o VI, o Vintyne não faz isso, né. Ah, uma outra coisa que a gente esqueceu de falar, assim, é a nossa formação, assim, tipo, eu sou, é, porque eu acho que isso é importante, porque a gente está dando as nossas visões, mas a gente trabalha em duas áreas diferentes da computação, porque eu, por exemplo, eu sou programador, e você? Eu sou CIS admin, intérprete, tradutor e professor de inglês. Então, são duas visões diferentes, então, tipo, aí às vezes a gente... É, eu achei isso bem importante falar para a pessoa ver, assim, que é diferente de você ter dois programadores falando, ou dois CIS admins falando. Exato, porque até, inclusive, uma ressalva aqui é que, por exemplo, o manual que eu tenho, o caixa de ferramentas do Unix, ele era inglês, eu ia fazer um, só que eu pensei, pô, já tem um ali na mão, para que eu vou recriar a roda, entendeu? É, você traduziu, né? É, aí eu traduzi, e eu traduzi dentro do Vintyne, inclusive. Então, agora ainda... Vou mencionar o nome, o VI, o nome VI vem de Visual Mode, né, que a gente acabou de ver, inclusive. É, o Dermax a gente não achou, mas a edição ajuda. É, é lógico, não tem a ver com o Vintyne. O VI, o Vintyne, na verdade, ele foi feito por Brain Mullinar, né, que inclusive ele faz questão de fazer ressalva, foi com muitas outras pessoas. Então, quem estiver dentro do Vintyne, dá o comando help credits, ele vai aparecer o nome das pessoas que ajudaram a desenvolver. É, é importante, né, interessante a atitude dele, né, de... Lógico, de falar o nome das pessoas, né? É. Tanto que eu até menciono, por exemplo, a arte do meu canal, nova agora, quem fez foi um cara chamado Gabriel Messon, que é inscrito do canal. Aí, se você for ver o manual, qualquer contribuição que seja, por exemplo, uma vírgula que coloca mais, eu coloco no nome do cara, por ter ajudado a colocar aquela vírgula, entendeu? É, eu acho que é importante, né? Exato. É um problema que o Linux tem, porque o Linux vive falando, eu não sou a única pessoa por trás do Linux, e ele tenta se desvincular dessa imagem, né, de que, ó... O herói da pátria, né? É, ele é o cara que faz, ele fala, não, tem muita gente envolvida. Eu até quebrei isso aí, viu, assim, em um vídeo, o pessoal fica falando demais, entendeu? Não, porque o Linux é... Prefere que chama Linux do que no Linux, que é preferível chamar no nome do sistema dele. Fala, meu, vocês estão muito errados pensando isso. Até onde eu vejo, ele nunca falou que o Linux é um sistema dele. É. Eu nunca vi nenhuma declaração dele falar isso. Exato. E fora que, assim, você vê que, por exemplo, o próprio Git, né, o cara agradeceu ele, ele foi lá e falou, não, você tem que agradecer ao Júnior Ramano, o cara que vem mantendo o Git aí há oito, nove anos. Bem, aí a gente tem a fragmentação desses editores, né? Isso. Uma coisa que eu achei é que eu achei que o GVin era uma outra, um braço do Vin, e você até tinha falado que não, que ele é um plugin do Vin, né? É, eu considero ele um plugin do Vin, ao invés de uma fragmentação do Vin, porque ele usa o próprio Vin, ele só criou uma interface gráfica pra ele, né? É. Um GTK. É que eu achava que ele era um programa separado, assim, tipo, porque até quando você vai instalar ele na distribuição, você vai lá, instalar, GVin. Aí você instala, então, tipo, então eu achava que ele era até uma coisa separada. Mas aí tem o Vintime, e o VI, o Vin e o Vintime, né? A gente tava até comentando que a gente não entendeu qual é o propósito do Vintime, né? É, então, que você vê, assim, ele é uma coisa esquisita, né? Tanto que, assim, chegou a criar uma confusão mental em mim na época. Você tem o VI, beleza, aí você tem o Vimproved, que é o VI com um monte de recursos, vamos assim dizer, né? De uma forma mais básica. Aí você tem o Vintime, que é o VI melhorado, enxudo. Como assim? Entendeu? Aí, até te mostrei, né? Ele também não tem o sintaxon, sabe? Ele não tem um monte de identificação nele. Então, assim... É, isso eu não consigo entender qual é a ideia dele, porque se você quer um Vim mais enxuto, você usa o VI. É, eu ia falar isso agora, você acredita? Eu não entendi isso aí, não. Então, é uma coisa que não sei porque a pessoa fez, mas... É, não sei. Direito dele, vai. Com relação ao Emex, né? Existiu uma versão do Emex chamada X-Emex, que ela acabou sendo descontinuada, faz uns seis, oito anos que não lança mais nova versão dela. E ela iniciou na década de 90, por pressão dos desenvolvedores do Emex por querer colocar certos recursos no Emex, que a Free Software estava demorando para colocar, então eles acabaram criando esse branch para colocar... Ah, ele é um fork, esse X-Emex? Não é um fork. Ah, tá. Mas ele é assim, ele é um fork, mas ele não ficava nem na página do Emex, ele ficava... E tinha a página dele, sabe? Aham. É, mas geralmente os forks são assim, né? É, por exemplo, tinha um fork do Emex recente que tinha... Eu te mostrei aquele browser lá do... Ontem, né? No Emex. Tem fork dele, e esse fork dele, por exemplo, está no próprio git do Emex. Eita, que doido, nunca tive isso, não. Então, os branch do Emex, geralmente, esse aí foi mais... Mais agressivo, assim, tipo a coisa, como ficou. Eita, que doido, nunca tive isso, não. Eita, que doido, nunca tive isso, não.